Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para analisar o resultado que saiu ontem, hoje de manhã a gente teve a teleconferência da Modalmais, que hoje tem aí todo um acordo de compra por troca de ações com a XP. De qualquer forma, a gente passa ali para o inicial, basicamente a operação da Fintech, incipiente, mas evoluindo especialmente agora com esse acordo de compra pela XP da operação da Modalmais, a gente tem ali, deve ter uma evolução mais rápida ainda, a operação ali tem mais forte plataforma de investimentos com o banco digital, primariamente vinculada a investimentos pessoa física, agora com a evolução para o ecossistema, a gente vai entrar nisso mais para frente, está com a inclusão de novas operações, em especial ali o Banking as a Service, operações bancárias como um serviço onde ela copla o Modalmais a outras operações, e aí meio que faz ali um sistema bancário próprio das outras operações, varejo ou qualquer coisa do gênero, mas com o back-office, toda a parte por trás daquilo da Modalmais. Está comentado mais profundamente no vídeo passado, terceiro trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição para quem quiser ir lá dar uma olhada. Vale lembrar justamente a operação de compra pela XP, se não me engano 7 de janeiro, foi divulgado, o prazo inicial dado para a conclusão era de 15 meses, na teleconferência foi citado que as aprovações devem ser antecipadas, a gente deve ter as aprovações para isso pelo Banco Central e por aí vai, no segundo semestre de 2022, o que antecipa aquele prazo de 15 meses. Eu vejo como bem positiva essa compra pela XP, especialmente se a gente ficar como controle da XP, mais a participação de minoritários fica separada, de modo que a gente consiga ter ainda a participação no Modalmais, porém não mais pela Unity, porque todas as ações vão ser convertidas em ordinárias, o que para a gente já é, já traz um ganho, tá? A compra dela foi feita, ah, a cassela não foi com desconto, não foi com desconto porque ela foi feita por troca de ações, então a gente teve oferecido uma taxa de troca ali das ações da XP que tinham evoluído de forma negativa, muito próxima, muito parecida com a evolução da Modalmais durante esse período mais tenso, e aí a gente tem aquela troca de modo que, evoluindo a ação da XP e evoluindo a ação da Modalmais, a gente não tem provavelmente uma perda ali de desconto, foi pago por uma ação da Modalmais descontada com uma ação da XP descontada, então acabou ficando ali um termo de troca que eu acho bem interessante, tá? De qualquer forma, eu vou fazer os seleções do que foi dito na live, nas lives da época, pra quem quiser antecipar, é o compom da tese do dia 7 do 1, a live 145 deve ter alguma pergunta respondida sobre isso, e a live by Warren de número 15015 também deve ter alguma pergunta, eu vou depois vasculhar ali e vou procurar fazer um compilado justamente pra botar no canal seleções sobre a compra da Modal pela XP. O resultado novamente alinhado, crescimento contínuo muito forte, aproveitamos esse momento justamente pra olhar o resultado anual, casa com o período de avaliação, a gente começou com a análise do IPO e logo na sequência analisando o primeiro trimestre de 2021 e seguintes até o quarto trimestre, a gente fecha justamente o ano de 2021 inteiro analisado, mais análise do IPO todas aqui embaixo com essa do quarto trimestre que vocês estão assistindo agora. Fica clara, óbvia, pública e notória, a evolução da operação do período e descasamento da evolução do preço nesse mesmo período, certo? A gente tem uma operação financeira que evolui demais e o preço dela tem uma derretida considerável. A boa execução é vista claramente no do Diligence, antes de mais nada eu acho que vale justamente a abertura dos movimentos que ela fez e aí entra a M&A, as fusões ali, IPO, fusões e aquisições, IPO, as parcerias desenvolvidas, especialmente aquela do Credit Suisse pré-abertura de IPO na tela justamente para o Paus, para quem quiser dar uma olhada, a gente vê ali a Livon, que foi justamente a parte que permitiu uma entrada mais forte no Banking as a Service. Fora isso, o crescimento agressivo em tudo durante o ano, começando com Assets Under Custody, ativos sob custódia, a continuidade de um crescimento forte praticamente dobrando em um ano, quando a gente vê ali o anual. A base de clientes cadastrados e ativos também cresce consideravelmente durante esse ano, atingindo ali de ativos aproximadamente 580 mil, a gente tinha 501 mil no terceiro trimestre de 2021, então continuou aí uma evolução consideravelmente positiva, especialmente no mercado tão disputado, que é o de novos investidores e por aí vai, a composição da receita bruta, como denotado outras vezes, como algo bem positivo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, como uma diversificação forte e a evolução dessa diversificação, mais que duplica a receita bruta no ano, a abertura do Retail Portfolio e do Retail Flow na tela, respectivamente quase três vezes do ano anterior o Retail Portfolio e o Retail Flow, 19,4% de crescimento, ambos ali representam entre 26% e 29% da receita bruta, então são pedaços bem relevantes da operação. Então o mercado de capitais e a mesa institucional com crescimento agressivo, mais informação aí para o Paus, eu acho que não tem muita dúvida do quão positivo está sendo essa área, todo esse crescimento acompanhado de alavancagem operacional, ou seja, redução de custo versus o ano passado sobre a receita líquida, então quando eu coloco o custo como percentual da receita líquida, eu vejo uma queda, então está me custando menos rodar a operação, um crescimento com ganho de eficiência, então a operação não só cresce rápido, como ela cresce bem. O SG&A, despesa com vendas gerais administrativas, também com uma redução como percentual da receita líquida ano a ano, versus o ano passado, mostrando justamente, novamente confirmando a continuidade dessa qualidade da operação, crescimento com ganho de eficiência no processo. Então o resultado é justamente um lucro líquido muito positivo, 3,1 vezes o lucro líquido do ano anterior, a margem vai de 14,8% para 21,4%, um crescimento muito positivo na lucratividade, mesmo com, reforçando mesmo com um crescimento muito agressivo. O resultado basicamente dispensa qualquer explicação mais profunda, a capacidade operacional e planejamento estratégico da operação alinhada com boa execução é óbvio, alinhada também com o contínuo desenvolvimento do ecossistema, que inclui ali o Banking as a Service, agora que eu vejo como algo muito positivo, que coloca justamente a evolução operacional contra a evolução do preço como algo claramente discrepante. Muito ainda para evoluir, a operação ainda tem muito para crescer, ainda está muito longe de uma forma maturada e deve ser auxiliada na capacidade de ser mais agressiva nesse crescimento e de talvez galgar voos mais altos com o controle da XP, que deve ter ela ali como um braço agressivo de crescimento nessas áreas de Banking as a Service, a parte de investimento deve continuar rodando separadamente, então continua sendo a mesma operação só com auxílio agora, como se fosse, eu vejo pelo menos como se fosse com um irmão mais velho ali protegendo. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver ali que tem uma posição bem casadinha, uma delas é uma borrifada e a outra de fato é uma composição do portfólio principal, borrifada ali na conta da Warren, isso está explicado na live 001 da Warren, eu devo colocar como seleção também, justamente para a galera poder procurar direto e isso não ter que ficar voltando na live 001. A operação para mim é um no-brainer, não vejo dúvida aqui do porquê ter essa operação na carteira, é a única fintech que eu vejo com capital aberto no Brasil, efetivamente fintech, e agora, dependendo de como for a operação da XP, continua com o controle da XP com capital aberto ou passa a ser um pedaço da XP, independente disso, ótima operação, o longo prazo muito positivo, especialmente com a entrada da XP no controle. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com o melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã com alguma das quatro, três ou quatro resultados que devem sair hoje, tá? Valeu, galera!